E aí pessoal, beleza? Tranquilo? O pessoal do Pop Arts aí, ó, que mandou a skin pra gente, brigadão, ó, inteiro, tem uma do Xbox que eu comprei um tempo atrás também, ó, bonito pra caramba, o cuzão colocado, não sou expert, mas tá aí, ó, sou Michael, de Mogi das Cruzes, controlão também, ó, inteiro, bonito, valeu pela... Pela skin, e vou comprar mais, hein? Pode preparar que eu vou comprar mais, valeu pela atenção, brigadão, hein?